Legenda por Sônia Ruberti Apoio LS Tractor, tratores projetados para o hortifruti. Covavel, a força que movimenta o agronegócio. Risa Sementes, semeando o agronegócio do futuro. Lotus Biosoluções, excelência em produtividade. Seja assinante do Clube do Tempo e Dinheiro. Entre no Clube do TID. No ar, Tempo e Dinheiro, com Karina Botião. Olá, muito boa tarde, produtor rural desse nosso Brasil. Segunda-feira, 15 de abril, Tempo e Dinheiro está começando mais uma semana, mais uma edição recheada de informação, não só da nossa produção, da nossa colheita, do tempo, mas principalmente hoje da nossa política, principalmente a política mundial. Eu vou direto cumprimentar João Batista Olive, que está lá no Mato Dentro. Boa tarde, João Batista. Boa tarde, Karina Botião. Muito boa tarde aos amigos do Tempo e Dinheiro. Um dia bonito agora. Abriu sol depois de toda manhã nublada. Querendo ser uma manhã fria, agora abriu sol muito bonito. E a gente percebe que os raios solares, viu, Karina? As folhas já estão amarelecendo, está mudando o clima, o frio vem aí. Está chovendo bastante no Rio Grande do Sul, choveu na Bahia, continua chovendo lá em cima. Tem um clarão nas frentes de chuvas aqui em São Paulo. Choveu no Paraná, mas parte do Paraná também continua sem chuva e continua sem chuva. E nós estamos indo em frente com a meteorologia. Temos uma manchete aí do IMET dizendo que o ciclone extra-tropical causa chuvas intensas no sul do país. E o IMET emite alerta de perigo. Mais de 100 milímetros em muitas regiões do Rio Grande do Sul. Caminhões atolados, estradas, não tem governo. Uma coisa muito triste que acontece na produção do Rio Grande do Sul, que está tentando tirar a colheita. Porque agora é a hora da colheita da soja gaúcha. E é um sofrimento. Vem frio aí. Quarta-feira, a frente está entrando no Rio Grande do Sul, vai para Santa Catarina, Paraná. Terça-feira, amanhã, portanto. Quarta-feira, na Rabeira, vem frio. Pode ter geadas nas áreas mais altas lá do Rio Grande do Sul, na Serra Gaúcha e na Serra Catarinense. Mas, principalmente, o Ronaldo Coutinho vai nos contar tudo isso. Mas, depois, esse frio se espalha. Deve chegar para nós aqui na quinta, sexta-feira. Friozito. Diz o Ronaldo Coutinho que vai ser muito frio nas madrugadas. Vamos acompanhar. Vamos ver onde estão as chuvas nesse instante. Vamos para o satélite da NOA em tempo real. Muita chuva no sul do país, no Rio Grande do Sul. Entrando ali no Mato Grosso do Sul, vindo do Paraguai. E, portanto, nós teremos chuvas no Paraná. Já choveu ontem, está chovendo hoje. E pode ser que chegue aqui no Mato Dentro. Mas, por enquanto, está esse tempo aberto. Que vocês estão vendo aqui no meu espelho, aqui na minha janela do campo. Não é espelho, é janela, transparente. Dia bonito, como eu falei. Olha, e os preços, hein? Muito estranho, né? Ontem o mundo ia acabar. Hoje, eu acompanhei pela madrugada, abri o mercado de Chicago ontem às nove da noite. Não aconteceu nada. O mundo vai até a página 13. Na página 14 fica valendo a grana. Ninguém quer perder a grana. Porque o Irã é um grande fornecedor de petróleo. E a Arábia Saudita não basta sozinha para abastecer o mundo. Então, vamos deixar para lá e tal. Mas Israel, por enquanto, diz que não vai revidar. Por enquanto. Por isso, os dedos continuam no gatilho. Mas hoje, os preços estão caindo, o petróleo. Vamos ver o petróleo? Vamos ver em tempo real todos os vencimentos. Olha, a soja brigou pelos 11,70. Aí, caiu abaixo de 11,60. Agora, está perdendo um pouco menos de 1%. Chegou a perder mais de 1% a soja com esse clima sem revide de Israel. Então, a soja, 11,61. Eu vou mostrar já, já. Mas o meu destaque é lá embaixo, no petróleo. 84,53, perdendo 1,32%. Esse daí é o WTI, mas isso é resultado de que não está tendo retaliação. Então, não há também corte nos abastecimentos de petróleo. Por enquanto, tudo certinho. Vamos ver. Já estamos falando de petróleo. Petróleo, o Estadão está dizendo que petróleo abre semana em queda. Cadê a manchete, Gleitson? Aí. Abre em queda, apesar do temor por conta do ataque do Irã a Israel. Pum, abriu em queda e continua em queda. Afastou. Vamos, então, em tempo real, a soja. A soja que estava brigando nos anos 70, hoje, está brigando agora, nesse instante, a 11,61. Você vê o gráfico, menos 12 centos, perdendo 1% a soja em tempo real. Vamos ao café, Gleitson. Vamos ao Arábica. O café não para de subir. Vamos ao Arábica. Ó, o contrato C de Colômbia, lá em Nova Iorque, cafezinho. Lá em Nova Iorque, 227 centos de dólar por libra peso, ou seja, 2 dólares e 26 a libra. Alta de 6,53 centos, quase 3% de alta no café. O céu é o limite. E o Conilon Robusta, que puxou o Arábica, está subindo, mas também forte, 1,33% de alta, mais 52 dólares por tonelada. O Robusta em Londres, 3.953 dólares. E como eu estava dizendo, hein, Karina, o céu é o limite para o café. É, João Batista, a gente continua de olho aqui nos preços, nas cotações. E o João Batista estava de manhãzinha ontem, gente, de olho no amanhecer lá no Mato Dentro. Inclusive, a gente vai compartilhar com vocês essa imagem, que deve ser muito parecida com o amanhecer de muitos produtores rurais desse nosso Brasil. Solta pra gente, Gleidson. Aí, o Galo cantou, e é com essa imagem linda do Mato Dentro, aqui no interior de São Paulo, que pode ser a mesma visão, né, uma vista parecida com a que você tem aí na sua casa, pelo Brasil afora, que a gente estampa a bandeira que representa todos os produtores rurais desse nosso Brasil. O Brasil vencerá, em todos os estados brasileiros, Tempo e Dinheiro começando no ar, mais uma edição. Sejam muito bem-vindos ao Tempo e Dinheiro, 15 de abril, segunda-feira. Sem perder tempo, a gente vai direto aos destaques dos nossos analistas, começando pelo Vlamir Brandalize. Olá, amigos do Tempo e Dinheiro! Semana começando, dólar disparando, e só já mostrando o cavalinho encilhado aí, os negócios começaram, pagando R$ 1,00, R$ 1,50 a mais que sexta-feira. Continuamos dentro dos melhores momentos desde o início da colheita, Semana de Negócios, já já vamos comentar isso aí no Tempo e Dinheiro. O destaque da semana vai ser a melhora do tempo aqui no Sul, principalmente uma bela janela de colheita para o Rio Grande do Sul. No Brasil ainda tem uma boa chuva para o mês de abril, e o frio chegando também. Muito boa tarde, Karina, João Batista, a todos que nos acompanham nessa edição do Tempo e Dinheiro. 27 graus agora aqui na capital paulista, choveu um pouquinho durante a madrugada, agora o tempo firmou e está quente nesse momento. Bom, o mercado boi gordo abre negociações lento ainda, pouquíssimos são os contratos negociados lá na B3, indicando, sobretudo, outubro a R$ 246,50, mas a movimentação ainda é baixa. De qualquer forma, lá na B3, as negociações nesse momento apresentam alta em todas as posições. Está aí, o abril R$ 234,40, 0,43 de alta, o maio R$ 234,45, só bem 1%. O junho R$ 234,95, 0,64 de alta, julho R$ 237,90. Os três vencimentos mais curtos, portanto, abril, maio e junho, na casa dos R$ 234,00 por arroba. Indicador, sexta-feira, subiu o R$ 0,35, bateu os R$ 231,20, a rouba negociada no interior aqui de São Paulo. A apuração feita pela Scott Constoria, uma praça hoje apresentou alta demais estabilidade, 32 delas pesquisadas, portanto, 31 praças com estabilidade nas cotações. São Paulo Barreto Saracatuba, no aprazo, R$ 223,50. Noroeste do Paraná, R$ 221,50. Santa Catarina, aprazo, R$ 233,50. Boi Comum já descontado, R$ 207,00 a cotação para o boi aprazo no oeste do Maranhão. Quatro praças mais na sequência, Alagoas, R$ 236,50 também no aprazo, Marabá, no Pará, R$ 207,00, Redenção, R$ 204,00, Paragominas, R$ 218,50. Bom, mercado, daqui a pouquinho a gente comenta, e Berville Neto comenta a respeito do que está acontecendo na abertura dessa semana do Poro Boi Gordo, mas vamos acompanhar também o que acontece com as principais cotações no mercado de Chicago e Nova York. Essa semana abre com devolução de parte dos ganhos, registro de realização de lucros, principalmente. Soja, a R$ 11,60,75, recua 1,04% nesse momento. Em Chicago, milho, R$ 0,94 de queda. As R$ 4,30,88, trigo com 1% de queda, R$ 5,49,40. O café contrato C, R$ 227,65 em Nova York. Mais um dia de disparada, R$ 3,27%. Inclusive, o Lúcio Dias conversou conosco sobre isso, daqui a pouquinho você vai ver um trecho. Açúcar em Nova York, R$ 20,22, queda de 1,12%. Algodão, R$ 0,65 de alta, R$ 83,16. Petróleo, R$ 84,00, mais R$ 56,00. O barril recua 1,28% em Nova York. Enquanto o Brent, também negociado na Bolsa de Londres, a US$ 89,31, que recua 1,26%. O ouro hoje devolve parte dos ganhos recentes também, a US$ 2.365,40 por onça, a US$ 0,37 de queda. Bom, com relação ao mercado cambial, as negociações ficaram atentas, principalmente com uma tensão na última sexta-feira e hoje o mercado acompanha mais um dia de alta com dados do varejo lá nos Estados Unidos, incerteza em relação ao corte da taxa de juros por lá e a tensão no Oriente Médio faz com que o dólar bata mais um dia de alta, chegue aos R$ 5,18,31, uma alta de 1,28%. Enquanto o dólar sobe, o índice Bovespa nas negociações, a que na B3 apresenta queda de 0,10% aos R$ 126.073. Tensão no mercado financeiro, atenção aos juros nos Estados Unidos, tensão no Oriente Médio, tudo isso compõe as cotações, negociações no mercado como um todo nesta segunda-feira. E as manchetes de hoje, Karina Botião, o que trazem os principais jornais? Boa tarde para você. Boa tarde, Sérgio. Obrigada pelas informações. Não se fala em outra coisa como a gente já esperava desde o fim de semana, com a questão internacional envolvendo o Irã e Israel. A gente começa, então, contextualizando os nossos produtores rurais para entender o que está acontecendo nesse cenário mundial. No dia seguinte da ofensiva, o gabinete de guerra do premier Benjamin Netanyahu se reuniu, mas concluiu a reunião sem falar exatamente o que vai ser feito a partir de agora. A coisa ficou um pouco ainda evasiva. Por enquanto, estão se contendo. Na Folha de São Paulo, o gabinete de Israel se divide sobre escala e momento de retaliação. Irã alerta Tel Aviv para não revidar. O que o embaixador do Irã na ONU falou foi o seguinte, que eles miraram apenas alvos militares e foi feito de forma cuidadosa. Que esse ataque foi feito de uma forma cuidadosa. Tudo isso, claro, para tentar minimizar o potencial de uma escalada. Do Estadão, também repercutiu. O G7 condenou o ataque a Israel e advertiu o Irã a não desestabilizar o Oriente Médio. O G7 é o grupo que reúne as sete maiores economias do mundo e eles condenaram energicamente esse ataque iraniano contra Israel. E manifestaram total apoio também a Israel e advertiram o Irã de que tomará novas medidas se o país prosseguir com os ataques. Agora, o Brasil não fez nenhuma declaração condenando esse ataque. Folha de São Paulo, lamentável aí, nas aspas, dizem entidades judaicas sobre governo Lula não condenar ataques do Irã. No sábado, o Itamaraty divulgou um comunicado dizendo que o Brasil acompanha com grave preocupação. Foi esse o termo utilizado no lançamento dos drones e mísseis em território israelense. Mas não chegou a condenar. Agora, sobre o conflito em Gaza, como é que fica a partir de agora? Israel adia operação em Gaza após ataque do Irã. Essa informação é da CNN. Foi um furo da CNN Internacional agora no final da manhã porque no início da manhã a gente tinha informação ainda que eles iam manter essas operações em Gaza. Essas operações que se diz respeito aos reféns sequestrados pelo Hamas no ataque de 7 de outubro contra Israel e que estão lá em Rafá. Eles iriam começar essas operações mas uma reunião que terminou agora definiu que essa ação vai ser adiada. A gente continua de olho e acompanhando isso. Agora vamos para o Brasil. Greve por aqui? Os professores anunciam greve em universidades federais a partir desta segunda-feira dia 15. Greve para professores de universidades, centros de educação tecnológicas e institutos federais de cinco regiões do Brasil. Categoria que é um reajuste salarial de 22% dividido em três parcelas iguais. Manchete aí da Folha de São Paulo e também de outros portais. Agora o fim de semana teve invasões do MST no Nordeste. Da Folha MST invade pela terceira vez a área da Embrapa em Pernambuco que gerou crise com o Lula. E outras duas ações outras duas não outras várias ações foram registradas nessa segunda-feira além dessas que a gente mostrou agora. A informação a MST anuncia ocupações em áreas do Ceará Distrito Federal Goiás São Paulo Pará e Rio de Janeiro. Total então está subindo para nove ações entre ontem e hoje do MST. Por aqui a inflação também continua a assolar o bolso do brasileiro no radar de Lula a inflação dos alimentos não cai há seis meses. Agora no mês de março os produtos de alimentação e bebidas ficaram 0,53% mais caros em relação a fevereiro. Essa variação só lembrando é medida pelo IPCA. Na área da educação tem atraso no transporte escolar Folha de São Paulo o governo Lula atrasa pagamentos de programa de transporte escolar para todo o país. Era para ter sido pago em fevereiro hoje o ministro disse que vai fazer o pagamento esse mês e que ainda vai anunciar um novo cronograma para atualizar esse pagamento. E um estudo da consultoria Tendências disse o seguinte da Folha de São Paulo ricos devem ganhar mais com Lula 3 que não repetirá a expansão da classe C. Isso significa o que? Que o Brasil não vai repetir nos próximos anos aquela migração de membros da classe D e E para C. E mais segundo essas projeções a classe A que vai ter maior aumento de massa real de renda acima da inflação vai ser 3,9% a mais ao ano para a classe A. E a gente termina o nosso bloco de notícias aqui do Brasil falando dos impostos. Só um comparativo daquilo que a gente já sente no bolso quanto pesam os impostos em cada país. Olha no Brasil a diferença como a gente vê as porcentagens bem acima. Celular 40% de imposto no Brasil Estados Unidos 7 Chile 19 Portugal 23 e por aí vai a gasolina 62% automóveis 36% a cesta básica 20% e energia elétrica 48% acho que João Batista tem bastante assunto para hoje né João? Não, graças a Deus que nós estamos com o tempo e dinheiro no ar porque essas notícias não circulam na mídia televisiva nós estamos fazendo a diferença graças a Deus contextualizando as notícias da guerra é divulgado aí no X o ex-Twitter do Elon Musk a seguinte informação a República Islâmica do Irã lançou um ataque massivo contra Israel com 200 mísseis balísticos fora mísseis de cruzeiro e drones suicidas na última noite do dia 13 sábado portanto todos já estão sabendo detalhe dois detalhes atualmente o Irã preside a Conferência das Nações Unidas sobre desarmamento e a outra informação para os petistas à esquerda refletirem a ditadura islâmica do Irã executou mais um jovem gay lá do Irã 19 anos Hassan Afshar que tinha sido detido quando tinha 17 anos quando ainda estudava na escola secundária foi condenado à morte num processo sumário de dois meses acusado de estupro olha nós temos um editorial dizendo que sobre esforços de guerra você lê no nosso site o tempo e dinheiro oficial e a gente analisa o que está acontecendo no mundo e o Brasil não está diretamente ligado à guerra mas nós estamos dentro da guerra só que a nossa guerra é interna não estamos em guerra mas parece que estamos a questão econômica brasileira está indo de mal a pior você vai ler isso no nosso editorial mas a conclusão é óbvia e o senhor bem sabe está sentindo no bolso todos nós estamos pagando todos nós estamos perdendo Carina Obrigada João Batista daqui a pouco você volta é hora da gente conferir os preços dos hortifrutis com oferecimento da LS Tractor Oferecimento LS Tractor Tratores projetados para o hortifruti Vamos lá então conferir as cotações com base no levantamento do CPI Exalc e USP todo dia aqui com a gente para os nossos produtores rurais Começando então a nossa cotação do leite ao produtor o litro a média Brasil 2,23 com 47 a batata Asterix especial no atacado saco com 25 quilos em Belo Horizonte 165 reais a cenoura 3A lavada ao beneficiador caixa com 20 quilos em Caxias do Sul 100 reais o tomate salada AA no atacado caixa com 20 quilos em Campinas 67 reais e 50 centavos e a uva sem semente branca comprida e embalada no Vale do São Francisco o quilo 15 reais e 68 centavos esses foram os preços desta segunda-feira 15 de abril a gente agradece mais uma vez o oferecimento e apoio da LS Tractor todos os dias com a gente aqui agora a gente já soube dos preços das notícias vamos saber como está o clima em todo o Brasil vinheta do tempo hoje no ar olha esse comecinho de semana no Brasil principalmente na região sul vai ser muito influenciado por conta de um ciclone na Argentina olha só a manchete aí da revista oeste frente fria e ciclone na Argentina vão impactar o Brasil então muita chuvarada a partir de hoje até quarta-feira mais uma manchete da Folha de São Paulo também temporais atingem sul do país e São Paulo deve ter pancadas de chuva até o fim da semana viu gente também a gente vai ver na projeção do IMET o tempo no sul vai limpar mas nesse começo de semana chuva em grande volume e uma informação importante também é que a temperatura do Oceano Pacífico está caindo rapidamente olha só essa mancha azul aí mostra isso inclusive nós temos uma projeção pro último trimestre de 2024 esse resfriamento vai ser entre 2 e 3 graus próximo mapa que a gente tem mostra exatamente isso olha outubro novembro e dezembro último trimestre de 2024 2 e 3 graus de resfriamento mas vamos falar da chuva também que chegou no fim de semana no Rio Grande do Sul também no Paraná a gente começa pelo vídeo do Evandro Pandolfi de São Domingos do Sul choveu forte por lá viu bom dia João Batista 14 de abril 2024 domingo a chuva dessa noite ó foi fechado essas valas aqui semana passada resultado da enchente passada aqui no Rio Grande do Sul é só domingo do Sul Rio Grande do Sul essa noite 180 milímetros o pluviómetro e ainda foi por cima olha lá em cima na a coxilha lá levou tudo é inclusive tá aí ó a foto do pluviómetro de São Domingos do Sul no Rio Grande do Sul 180 milímetros muita água por lá choveu também em Antônio Olinto no Paraná e quem mandou pra gente foi o Vlamir Brandaliz mostra pra gente Gleitson chuva chegando hoje é domingo né 14 de abril de 2024 olha a chuva choveu a noite inteira aqui em Antônio Olinto e chove tem que parar agora fechou o tempo chove olha o barulho aqui vamos pegar o barulho aqui tá aí dá ó saiu do água chovendo é deu uma chuva boa também em Palotina no Paraná mostra pra gente chuva na La Salle chuva na La Salle e hoje de novo em Palotina chuva em Palotina volta a chover em Palotina ai ai muito bem a gente vai pro destaque do Notícias Agrícolas agora saber como é que estão as previsões frente fria associada a um ciclone provoca chuvas intensas no sul do Brasil com acumulados que podem chegar a 130 milímetros no Rio Grande do Sul confirmando aí o que a gente vem dizendo e as manchetes dos principais portais do país vamos saber em tempo real o que o satélite NOA conta pra gente João Batista já mostrou aí na abertura do Tempo e Dinheiro e a movimentação dessa massa aí dessa frente fria vem com tudo olha só pro Rio Grande do Sul esse ciclone vem da Argentina e traz muita umidade muita chuvarada aí na região sul do Brasil aí Santa Catarina Paraná pega até um pouco do Mato Grosso do Sul e claro o Rio Grande do Sul a gente tem uma previsão pros próximos sete dias a gente vai começar pelo centro-sul do Brasil com as previsões do Cosmo e MET vamos começar nossa projeção então pra partir de amanhã terça-feira dia 16 de abril veja que a chuva já vem ali avança pelo Rio Grande do Sul com bastante núcleo assim de volume de chuva mesmo pelo Rio Grande do Sul oeste do Paraná e aí ela se espalha pelo Paraná inteiro e Santa Catarina um pouquinho ali do sul do Mato Grosso do Sul ela continua no dia 17 quarta-feira com menos intensidade dia 18 na quinta ela já se dissipa sobe pro estado de São Paulo litoral do Rio de Janeiro Espírito Santo no sul de Minas e por ali ela fica mas os estados do sul do país no dia 19 sexta-feira e também no sábado dia 20 já limpam a gente não tem chuva no Rio Grande do Sul nem Paraná nem Santa Catarina nem São Paulo nem Mato Grosso do Sul no dia 20 no dia 21 domingo também limpa o tempo pelo centro-sul do Brasil aí nem no Rio de Janeiro nem em Minas a gente tem umidade no dia 21 e nem também no dia 22 tempo seco pro centro-sul do Brasil nesse fim de semana próximo e no norte e no nordeste como é que será que ficam essas previsões vamos lá começando as nossas projeções então pro centro-norte e também região nordeste do Brasil a partir de terça-feira dia 16 essa chuva ela avança do Atlântico ali no litoral da Bahia pega um pouco de umidade também no Sergipe Alagoas e lá em Roraima a gente tem concentração de chuvas também no Amapá bastante tomado por chuvas no dia 17 inclusive quarta-feira ela vai aumentando o seu volume a partir do dia 18 tomando conta ali do Amazonas também do norte do Mato Piba ali no Piauí Ceará Pará no norte do Pará fica bastante intensa em Roraima mais chuva no Amapá e vai se espalhando pelo Mato Piba no dia 19 20 que é sexta e sábado ela vai aumentando de volume grande volume ali pelo Ceará e também por Roraima no Amapá e a mancha amarela e vermelha aumenta bastante dia 21 domingo que isso é chuva gente bastante chuva ali se alastrando por todo Pará pelo Amazonas por Roraima e pelo Amapá no dia 22 segunda-feira da Climaterra o Ronaldo Coutinho vai explicar melhor para a gente agora nosso especialista o que está acontecendo no destaque dessa semana nós temos continua com uma boa chuva aqui no norte do Brasil pegando aqui o nordeste também o Amazonas Acre Rondônia começa a reduzir a chuva aqui nessa parte central do país você vê que a metade leste do Mato Grosso já não tem tanta chuva nessa semana ainda tem uma boa chuva aqui na parte oeste até porque vai entrar uma pequena friagem provocando chuva antes uma boa chuva aqui no Mato Grosso do Sul melhorando a situação do milho e safrinha tempo mais seco aqui entre Goiás Centro-Norte São Paulo Minas Rio e Espírito Santo aqui Espírito Santo aqui o Rio aqui ó também ó pode ter chuva forte dentro dessa semana aqui entre Salvador e litoral mais sul da Bahia e aqui na região da Aracajú então bastante atenção nessa área vermelha do mapa aqui aquelas pancadas tradicionais no nordeste como em todo a situação está boa em termos de chuva melhorou em Roraima e Mapá também no sul ainda temos aqui ó chuva forte nessa parte aqui diminuiu mas tem chuva em todos os três estados do sul concentrando mais nessa segunda e terça uma boa situação para o milho safrinha no Paraná e aqui no Rio Grande do Sul começa a melhorar a partir de quarta-feira acredito que quinta sexta e fim de semana muitas lavouras já vão ter uma condição melhor para a par da colheita da soja é uma janela muito importante essa vai começar na quarta-feira e termina na segunda aqui as anomalias da semana toda essa faixa aqui onde tem atuação da frente e áreas associadas nós temos chuvas acima do normal aqui já começa aquela característica de abril-maio vai diminuindo a chuva no nordeste ainda tem uma boa chuva principalmente aqui ó entre o litoral da Bahia e sul do Sergipe pode ter algum problema algum transtorno pontual e aqui o acumulado para 15 dias tu vê que chove bem no Amazonas Roraima Pará Amapá Centro-Norte Maranhão Centro-Norte Piauí praticamente todos o Ceará o Elefantinha Paraíba melhora aqui em Pernambuco melhora na selva a metade leste da Bahia muita chuva aqui ó entre a região de Maceió Aracaju e Salvador pode ter pancadas fortes aqui muita tensão de hoje até o final do mês um outro dia pode ter transtorno nessa área aqui também algumas pancadas fortes podem ter até na região de Irecê a situação ainda vai ter algumas chuvas até o final do mês aqui pouca chuva entre o leste e Goiás divisa com a Bahia e Minas e aqui ó Centro-Norte São Paulo melhora no Rio Espírito Santo uma boa chuva ainda no Mato Grosso Tocantins Rondônia Mato Grosso do Sul boa parte agora nessa semana e aqui também São Paulo dá uma pequena melhorada no sul tem a chuva dessa semana e também lá pelo dia entre 24 25 e 26 também tu vê que tem chuva forte aqui ó nessa área uma parte é hoje amanhã e a outra parte vai ser na semana que vem vai ter uma janela importante pra colheita no Rio Grande do Sul de quarta até segunda-feira Santa Catarina e Paraná também vão ter tempo seco de quarta pra frente na anomalia nós temos aqui ó nos 15 dias a anomalia positiva aqui no Nordeste praticamente inteiro um pouco menos da Bahia o Sudeste quase todo com chuva abaixo do normal principalmente aqui essa parte aqui de Rio Expressante Minas e Centro-Norte São Paulo Mato Grosso dá uma secada no meio da semana pra frente começa a diminuir a chuva no sul mas ainda positivo e bem positivo aqui ó aqui vai começar a reduzir a medida que a gente for chegando final de abril pra frente se a gente pegar do dia 20 a 29 de abril a anomalia negativa já toma conta de boa parte do país que é a característica dessa época do ano vamos ter as primeiras geadas no sul entre a região de Palmas Guarapuava toda essa faixa aqui de Santa Catarina toda essa região aqui ó essa área centro-sul do Paraná alguma coisinha aqui nessa parte sul alguma coisa em Planalto Norte essa região aqui de Santa Catarina especialmente o topo da Serra essa área aqui do Rio Grande do Sul e talvez algum pontinho aqui no sul pode ter as primeiras negativas também na Serra Catarinense talvez uns dois ou três negativos em algumas áreas de vales e baixada é a primeira massa de ar frio que chega ao Brasil agora até amanhã boa semana pra todo mundo boa semana Ronaldo até amanhã obrigada pela informação e olha a gente vai pra um rápido intervalo e logo depois vem João Batista e Vlamir Brandalize falando da soja do milho e se essa tensão no Oriente Médio vai ou não influenciar o mercado de grãos a gente volta daqui a pouquinho está lançada a nova campanha de parter de soja na Lavoro com o Soja Certo 2.0 você garante os melhores negócios para a safra 2024-2025 são duas as modalidades A troca fácil você vende seu grão a qualquer hora e quita a conta com desconto se o preço cair simples assim A segunda é a operação Alvo se a cotação da soja subir o agricultor recebe um bônus para comprar insumos para a próxima safra mas se o preço da soja cair a transação é encerrada automaticamente como no barter tradicional protegendo o produtor O resultado é a redução de custos operacionais Campanha Soja Certa 2.0 da Lavoro Mais segurança Menos gastos Procure com os consultores da Lavoro e veja como é fácil proteger seus negócios ou fale com o barter da Lavoro pelo WhatsApp 11 971 10 3955 A Risa Sementes acredita que um solo vivo é o ponto de partida para uma agricultura mais sustentável A integração do capim no sistema de manejo traz inúmeros benefícios físicos, químicos e biológicos que ajudam a recuperar a fertilidade do solo Com os sementes de alta qualidade e conhecimento trabalhamos para difundir o capim como ferramenta de produtividade na agricultura e pecuária Risa Sementes Semeando o Agronegócio do Futuro Você já conhece os Hortifruti Tratores da Ilesio Tractor? Eles têm diferenciais técnicos para o melhor do cultivo de Hortifruti com benefícios como economia de combustível e melhor relação de velocidade e força mais agilidade para o seu trator construção de canteiros mais altos porte ideal para operar em áreas restritas e cabine pressurizada e climatizada de fábrica Hortifruti mais produtividade Lotus Bio Soluções excelência em produtividade De volta ao Tempo e Dinheiro vamos direto com João Batista para saber as cotações da soja hoje, João É, está ruim a soja querendo perder os 11,60 Carina mas nós vamos comentar isso com o Vlamir Brandaliz e vamos para a contextualização mostrando os preços da soja em tempo real o maio perdendo 11 agora 11,62 chegou a querer perdeu 11,60 voltou está brigando ali o gráfico na ponta direita mostra para vocês como é que está agora deu uma melhoradinha estava perdendo 14 caramba esse pós-guerra que não houve mas está bom melhor assim vamos aí as cotações com delay lá de Chicago 14 agora há pouco estava 11,60 o maio perdendo 14 julho 11,73 agosto 11,72 setembro 11,61 volatilidade aqui mas o Vlamir vai mostrar daqui a pouco que temos prêmios bons no Brasil em reais olha que coisa interessante temos três assuntos básicos em cima desse mercado agora a B3 olha aí perdendo 1% a saca de 60 quilos aqui no Brasil na B3 base porto maio 25,61 julho 25,87 agosto 25,88 óbvio perdeu os 26 está ruim o preço da soja para comercializar na B3 base é espelho de Chicago muito bem vamos ao Vlamir vamos às notícias da soja notícias da soja com o Vlamir Blandalize apoio Copavel um show de cooperativa Vlamir Blandalize como é que está Curitiba está de manga de camisa não esfriou ainda está chovendo João choveu bastante a tarde de manhã tem chuva aí fora estou olhando pela janela está chovendo chuva você mostrou Antônio Olito também choveu bastante no sul né choveu choveu lá choveu desde sexta para sábado sábado para domingo choveu bem teve muita chuva lá para nós e você está vendo a minha tulipeira olha o dia bonito que está aqui cara olha o sudeste aqui no meu mato dentro olha a minha tulipeira lá botando flor daqui a pouco nós vamos falar de pinhão assado com o Vlamir Blandalize está certo é isso aí temos que comer o pinhão assado preservamos as árvores os pinheiros agora vamos falar de mercado que nós temos três mercados em cima da soja tem o mercado de Chicago tem o mercado dos portos e temos o pós-guerra vamos primeiramente ir lá fora porque que cai lá fora e cai cai bem a soja claro que é ou todo mundo esperava que fosse explodir não veio a retaliação de Israel o mercado esfriou é isso Vlamir é João exatamente hoje tem dois fatores afetando Chicago aí na casa da soja ela teve um voo de galinha na sexta-feira temendo aí que o final de semana fosse muito quente aí já com com Israel tomando atitudes mais drásticas aí contra o Irã mas daí entrou toda aquela turma do deixa disso os americanos e próprio Israel entrou ali na organização na no conselho de segurança da ONU pedindo uma retaliação em cima do do Irã e tal acabou sendo um um deixa disso né uma calmaria então isso esfriou também o mercado mas ao mesmo tempo João nós temos uma pressão que segue no dólar né e o dólar aqui no Brasil acima de um de um por cento de alta ele está injetando pressão negativa em Chicago então Chicago hoje está caindo por dois motivos calmaria na guerra lá que não ocorreu que foi um voo de galinha e hoje tem uma pressão que é o dólar valorizado no Brasil trazendo cotações maiores em reais e automaticamente trazendo pressão negativa lá em Chicago então é por isso que está nessa baixa aí tem uma pergunta aqui o senhor da vida à luz que diz assim o povo quer saber como é que está essa crise iminência de uma guerra como vão ficar os seus negócios Dom Flamengo olha João os negócios essa semana já começaram aquecidos né pela manhã muito negócio essa semana vai ser uma semana de negócio por quê João o produtor tem que ficar esperto que esse avanço do dólar se ele não parar de subir e continuar essa escalada vai aumentar muito o custo da importação de fertilizantes defensivos vai refletir no produtor e como Chicago está indo na contramão nós não estamos tendo todo o avanço do dólar em cima da posição da soja em reais então a relação de troca começa a piorar para o produtor e isso está trazendo o negócio aí pela manhã pelo que a gente já viu de movimento mais de um milhão de toneladas se negociou de manhã daquele produtor que acompanha o mercado que está vendo que hoje está pagando mais do que na sexta-feira e ele está preocupado mais com esse avanço de custo aí de dólar em cima de insumos porque ele está vendo que Chicago aparentemente continua frágil ele está entre 11,50 de suporte e 12 de resistência e essa saguara que não ocorreu acabou não trazendo novidade nenhuma né o relatório do USA já foi embora ninguém lembra mais dele né João tá mas e se Israel revidar o que pode acontecer ah sim daí nós vamos ter um novo voo de galinha justamente porque o voo de galinha o pessoal pergunta para nós voo de galinha aquele movimento que acontece por fatores extra extra que não são diretamente fundamentos e a guerra ali se ocorrer seria um fator extra que teria uma importância curta e depois o mercado se acomoda e o voo de galinha é aquele voo que a gente brinca né porque a galinha como ela não voa tradicionalmente ela vem dar uma levantada e já pousa na sequência isso é o que acontece no voo de galinha quando acontece algum fator extra fora da da soja do milho e é o que aconteceu sexta-feira né sexta-feira tivemos a alta e depois o mercado hoje já entregou mas o Samuel Samuel Guiar vai direto na pergunta quando se fala em ameaça de guerra nunca se fala em falta de comida sempre se fala em alta de insumos é verdade porque alta dos insumos é que tem um fator aí que pesa muito né João é o petróleo o petróleo hoje está em queda mas o petróleo ele está com um sinal de crescimento e quando tem essa guerra o fator que está hoje que nós estamos abordando com relação a alta de insumos não é nem por causa do petróleo é por causa da alta do dólar frente ao real hoje o dólar está quase 1,20 já né João e lembrando que há poucos dias atrás era aliás 5,20 já chegou se trabalhar 5,20 hoje há poucos dias atrás ele estava aí na 4,90 então veja dá uma diferença de 30 centavos isso impacta no custo da importação e o povo correu né e aproveitou para vender é isso? sim agora temos que alertar que daqui a dia tem o meio do ano tem aqueles que viajam que vão buscar dólar está tendo aquele movimento de compra de dólar para a viagem o pessoal empresas tem que comprar dólar para pagar dívidas e é pressão e o temor o governo está trocando a mão pelos pés da economia é mais um fator negativo para dólar dizem que tem uma defasagem de 20 centavos no diesel gasolina 30 centavos aí se vier realmente um conflito bom vamos bater na madeira já está ruim pode ficar pior essa defasagem vai aumentar ainda mais porque os combustíveis o petróleo é em dólar no mercado mundial e como o dólar está em alta de mais um e pouco por cento hoje é mais um e pouco por cento de defasagem que ele vai carregando a Petrobras mais cedo mais tarde vai ter que desovar isso aí no lombo do povo brasileiro que legal muito bem vamos aos negócios de hoje então Dom Llamir olha teve negócios teve negócios de balcão de lotes o mercado começou a semana com negócios produtor que está atento ele está fazendo aqueles momentos que a gente brinca não é um bom cavalinho encilhado mas seria um cavalinho encilhado porque se o dólar perder esse fôlego aí amanhã voltar certamente volta balcão volta lotes ambos estão com apoio nos prêmios também que seguem bem numa condição dentro dos melhores momentos mas vamos lá o balcão gaúcho hoje que começa ali no 118 nas missões sexta-feira era 117 subiu um real e vai até 122 perto do Porto Rio Grande o restante de balcões aí do sul e sudeste ele começa no mínimo 108 e vai a 118 me falaram pela manhã que teria rodado balcão em Ponta Grossa que seria o melhor balcão da região sul e sudeste tirando o Rio Grande Sul na faixa de 120 reais então mercado de balcão nessas regiões sul e sudeste também subindo em média um real em relação a sexta basicamente em cima de prêmios levemente melhorados e principalmente do dólar que está superando a alta do dólar está superando a queda da soja em Chicago então está sobrando uma margem em reais é por isso que a margem que está sobrando não compensa a margem que está subindo no custo dos insumos então é isso que a gente tem que alertar porque o dólar está subindo um e pouco por cento mas a soja em dólar está caindo então é essa defasagem a relação de troca começa a piorar para o produtor mercado de lotes João mercado de lotes temos o melhor lote hoje é na região de Cruzalta com cento e vinte e três reais é o melhor momento desde que começou a temporada mercado de lotes no Porto Rio Grande também está dentro do melhor momento desde o começo da temporada de cento e vinte e nove no curto aí no maio a cento e trinta e quatro cinquenta no julho e pela manhã teve julho com agosto negociado cento e trinta e cinco reais é a melhor posição que tivemos nos portos nessa safra o mercado de lotes Paranaguá Paranaguá também melhorou cento e vinte e oito no curto até cento e trinta e três cinquenta no julho cento e trinta e quatro no julho com agosto em média um real melhor que na sexta-feira então mercado de lotes de balcão de produtor todos eles no mínimo estavam trabalhando perto de um real acima do que estava na sexta-feira e não há uma garantia que vai segurar porque se o dólar começar a perder fôlego automaticamente uma parte disso entrega o apoio do prêmio vai continuar mas nós dependemos do prêmio dólar e Chicago são três fatores que formam a cotação em reais para não perder o pique como é que estão os prêmios nos portos o prêmio do abril está restando essas duas semanas de abril mais quinze dias para fechar o mês o vendedor já quer quinze positivo e o comprador quer pagar cinco ou dez negativos no maio é quinze a vinte positivos do vendedor é cinco negativo do comprador o junho é vinte e cinco positivos do vendedor já é cinco positivos do comprador o julho trinta e cinco a quarenta positivos do vendedor é vinte positivo do comprador e o agosto é cinquenta e cinco sessenta positivo com trinta positivo do comprador o mercado de prêmio está no melhor momento desde o começo da temporada também eu só sei que os financeiros das cooperativas das revendas estão enlouquecidos refazendo as contas para não ficar com o prejuízo na mão bom e o o Neymar está dizendo que o cavalinho rengou é o seu cavalinho é ele ele é Chicago ele tira o fôlego do cavalinho né João o importante para o produtor era Chicago estar subindo quando a gente está com a soja levemente em alta em cima do dólar e Chicago está caindo não é não é bom para o produtor ele é ele acaba sendo só bom para pagar dívidas de Banco do Brasil bancos financiamento em reais mas no carregamento geral aí principalmente no custo ele ele fica desfavorável para o produtor aí né João e o Rodrigo Tessari fala que não é cavalinha não é um pônei o Branda vamos ver o milho Gleidson dá o preço do milho Chicago vamos lá milho Chicago depois a gente vai lá para o Jonatas perdeu 3,75 primeiro vencimento do milho lá em Chicago maio 4,31,75 por bucha julho 4,43 setembro 4,53 dezembro 4,68 milho no Brasil na B3 base Campinas mistos os dois primeiros vencimentos estão em alta último contrato as 3,07 maio 57,90 alta de 0,89 julho 57,88 setembro 59,54 caindo já o setembro setembro é o último contrato 13,14 em novembro 307 a 62,20 Dom Vlamir é João aí a B3 ela está muito calma né hoje e Chicago aí é o reflexo duplo né queda do petróleo queda da guerra lá que não aconteceu refletindo no mercado porque o plantio americano hoje à tarde sai mais um relatório de plantio já há uma expectativa que está andando normal o plantio por lá então o mercado meio acomodado do milho mas ele está tentando segurar o suporte nos 4,30 para cima e para frente vai ter fundamento melhor no curto prazo ele está bem calmo e aqui no Brasil ele está muito estável em relação a sexta-feira não teve novidade dá para ver que não tendo novidade interna que está estável a própria B3 aí está no meio a meio né um pouquinho para cima um pouquinho para baixo não sei não sabe o que rumo vai mas é o mercado interno que está mostrando exportação aí com estabilidade para frente temente você está dizendo segundo semestre né é isso é segundo semestre nós vamos ter um mercado mais disputado né porque nós vamos depender dessa safrinha que está no campo ainda existe uma dúvida muito grande né nessa safrinha tem muita lavoura atrasada no Paraná o clima ainda não está totalmente normal com chuvas no Paraná e tem risco de muita lavoura tardia do Paraná sofrer né você viu a previsão do clima aí já na virada do mês tem geadas em alguns lugares né então isso com frio chegando acaba atrasando ainda mais o desenvolvimento das lavouras coloca as lavouras principalmente do Paraná e parte do Mato Grosso do Sul numa fase de risco de sofrer com geadas né então ainda não temos a certeza de que vamos colher as 85 milhões de toneladas que estão previstas para essa safrinha tá preço hoje no porto mercado e porto hoje se a gente olhar friamente em função desse dólar melhorado é 57,50 no Paranaguá era 57 na sexta-feira é 58 aí no porto São Francisco em Santa Catarina e 58,50 em Santos em média 50 centavos melhor nas posições aí de agosto né João não é nem ninguém quer pôr milho agora né mais para o segundo semestre tá vou pedir para o Gleitson mostrar uma colheita de arroz lá no norte de Mato Grosso lá em Tabaporã do Jônatas Fernando de Paulo e Silva olha aí e aí Flamir milho milho não desculpa no caso arroz arroz de Tabaporã mas é uma área de arroz também né tem o milho do lado e arroz aqui e aí o que você acha o milho tá bonito o arroz aí dá para ter uma noção justamente porque a imagem a luz do Tabapor tá refletindo é ele reflete não dá para ver se o cacho tá cheio mas você disse na sexta que o arroz deu a queda foi galinha o voo de galinha agora vai subir de novo é ele já está começando a subir né no Rio Grande do Sul aí nesse mês de setembro de abril agora estamos aí chegando ao meio do mês nós tivemos uma alta aí no mínimo de cinco reais sobre o que estava o que fechou no meio de março né então mercado já falando cinco a sete reais melhor do que foi o fechamento de março mercado em alta já no mercado gaúcho o problema João que o Rio Grande do Sul que é o maior produtor ele teve teve vento teve chuvas em excesso no arroz e acabou muito o arroz e essa chuva que entrou no final de semana pode ter causado mais problema no pessoal do arroz e ainda tem uns 40 a 45% da safra gaúcha ainda está no campo né João e qualquer problema que tem é menos safra e a safra gaúcha provavelmente perdeu um meio milhão de toneladas isso vai refletir na oferta né João então é o mercado mais favorável vai refletir lá na gôndola bom então aí também na sexta-feira você mostrou o feijão calpito do Moacir Guarnieri lá em Boa Esperança do Norte e aí no sábado eles fizeram um festão coisa de gaúcho né assaram um monte de carne para comemorar o fim da colheita o Gleitson tem uma edição aí mostra aí a festa do final da colheita lá em Boa Esperança do Moacir Guarnieri soca aí Gleitson fui eu e o Chico Guarnieri também aí é João Batista ó meu velho pai aí 85 anos o meu sobrinho meu pai cantava meu pai cantava isso Tonico Tinoco papai vendia pipoca fazia amendoim ficava enchendo o saquinho de amendoim lá e cantando saudades 85 anos hein João e forte cantando é eu perguntei o nome do pai dele não passou ainda mas daqui a pouco ele fala que bom né é esse interior do meu Brasil e mostra aí o pinhão assado do Vlamir o Gleitson cadê o pinhão assado da temporada do pinhão pinhão no Paraná o Vlamir isso é comida típica do Paraná dos catarinas também né é do Rio Grande do Sul do Sul do Brasil até a parte do Paraguai parte da Argentina onde que tá pinheiro é nessa região pegando uma parte do sul de Minas tem pinheiro também parte de São Paulo mas principalmente do sul o pinhão nessa época do ano tradicionalmente no passado distante era a alimentação dos índios né João e eu pra mim na época do pinhão o café da manhã é chimarrão e pinhão João esse é o meu café da manhã aí na Roça e hoje vai ter uma sopa de pinhão lá na casa da Karina Butchão muito bem e é muito boa a sopa de pinhão sopa de pinhão com bacon colocando um pouquinho de mandioca assim pra dar um creme e daí uma cebolinha picadinha verdinha assim pá e o queijo ralado por cima nossa senhora grande Vlamir Vlandalize muito bom obrigado aí pela sua presença por hoje soja deu um voo de galinha caiu mas está com prêmios ainda hoje dólar atenção esse é o resumo né Vlamir fecha aí exatamente não tem muita novidade basicamente foi aquele voo de galinha por causa da guerra que não aconteceu e automaticamente agora nós vamos depender do que o USDA trouxer hoje de tarde com relação ao plantio de milho que vai estar dentro da normalidade e calmaria né é possível que até uma área ou outra de soja já apareça no relatório do USDA hoje à tarde e como plantio também normalmente se planta mais tarde mas é possível que algumas áreas já começam a aparecer aí no relatório que sai hoje perto das 5 da tarde aqui no Brasil nós estaremos claro informando tudo isso com o Giovanni Lorenzão lá no clube do Tempo e Dinheiro obrigado Vlamir chama aí o pessoal para entrar no clube para apoiar a gente ó pessoal não é só o pinhão nosso mas seja um assinante do clube do Tempo e Dinheiro para ajudar aí o programa Tempo e Dinheiro a seguir fortinho poder fazer a sopa de pinhão né João é a gente também depende disso assine aí telefone dezenove nove noventa e oito treze vinte e nove quinze dezenove nove noventa e oito treze vinte e nove quinze eu vou fazer dois dois pedidos para o pessoal que já é assinante que está gostando do nosso serviço espalhe aí para o pessoal para ter mais gente participando para a gente ficar fortinho como disse o Vlamir e o pessoal que não conhece experimente é o serviço em tempo real reduzido tudo na veia rapidão para você ser o produtor rural mais bem informado do meu Brasil quem é o editor do clube do Tempo e Dinheiro um dos mais experientes jornalistas agro-vrasileiros Giovanni Lorenzon olha que luxo hein hein Vlamir ter um editor desse à sua disposição isso é um luxo é exatamente um cara que tem uma experiência gigantesca em todas as mídias dos principais informativos aí de jornais do país de todas redator da investing o cara entende pouco ele entende muito e certamente quem quem for um assinante do clube quem estiver dentro do clube vai ter uma ferramenta muito importante para tomar boas decisões e fazer bons negócios sem desmerecer o que nós estamos fazendo aqui tudo isso que nós falamos a gente já estava sabendo lá no clube porque o Giovanni beleza obrigado Vlamir até amanhã João semana começando e semana de negócio com chuva aqui no Paraná e agora voltou chover forte por aqui e vai então vai comer pinhão um abraço até amanhã deixa eu ver Gleits os preços do trigo vou devolver para a Karina para ela falar com o Gazola seguir em frente com o nosso programa tem o Giovanni tem o Bellinelo e depois tem os preços do café e do boi gordo com o Sérgio olha aí o trigo no vermelho perdendo 6,5 maio 5,49,5 julho 5,65 setembro 5,81 dezembro 6,04 por bushel que é o preço do trigo Karina Botião e aí hoje teremos então o pião na sopa a receita do Flamir tem todo um protocolo né João preciso caprichar aí para ficar contento mas nada com pião é ruim né vai ficar ótimo com certeza muito bom vamos em frente olha a gente vai falar com o Giovanni Lorenzon daqui a pouco mas antes quero falar de manejo com o doutor Alexandre Gazola ele está no Rio Grande do Sul e vai falar com a gente hoje nessa segunda-feira sobre o manejo da ferrugem acompanhamento da safra no ar boa tarde pessoal hoje estamos no Rio Grande do Sul vamos falar sobre manejo da ferrugem e um recado muito importante para o produtor que já colheu a sua área está colhendo ou vai colher o que a gente precisa lembrar nesse manejo de colheita questão do manejo das plantas tigueras as plantas guachas de soja aquela planta remanescente que vem de uma perca na colheita ou seja percas nós sempre temos às vezes algumas áreas uma perca mais concentrada e outras percas menores a perca é perca de produtividade redução de produtividade nós estamos focados nessa planta que ela é fonte de multiplicação da ferrugem asiática então é muito importante nós realizarmos o manejo químico dessas plantas vamos mostrar aqui na área a gente tem muitas plantas muitas plantas remanescentes da colheita então essa planta tem muita germinando ainda olha aqui os grãos então nós precisamos manejar temos muitas aqui então é importante manejar essa planta com controle químico e esse controle químico vem justamente para reduzir esse inóculo então eu matando a planta eu cesso aí a multiplicação da ferrugem asiática então é muito importante isso para nós não termos inóculo no inverno e também não termos problemas no próximo ciclo como estivemos nesse ano o sul do Brasil sempre fica refém do frio para o controle da soja guacha a soja tiguera e o resto do país é necessário o controle químico mas o que a gente precisa mudar no manejo do sul do Brasil entrar com controle químico porque o frio pode não vir ou não vir suficiente lembrando que essas áreas com certeza vai cobertura aveia ou trigo e esse momento que eu tenho palha eu acabo protegendo essa planta de soja do frio então ela fica por mais tempo na lavoura então é importante realizar esse manejo manejo químico e esse manejo já nos ajuda no controle das plantas daninhas implantando a cultura de inverno ou as plantas de cobertura em uma lavoura mais limpa tá bem grande abraço tá aí mais uma orientação importante do nosso querido doutor Sementes doutor Alexandre Gazola todos os dias aqui no Tempo e Dinheiro passando conteúdo importante pra você produtor rural agora é a hora da gente falar de agrofinanças com Giovanni Lorenzon Oi Giovanni boa tarde tudo bem com você? Boa tarde Cariana boa tarde a todos tudo bem sim começamos bem a semana né Cariana? É com bastante informação inclusive queria destacar Giovanni o que o Estadão falou chegou a publicar o seguinte com o ataque pra inglês V do Irã a calma volta aos mercados o que é que de fato dá pra gente analisar analisar hoje Giovanni o mercado estaria ou não dividido entre a economia dos Estados Unidos e essa tensão no Oriente Médio aliás viu Carina não só o Estadão falou como nós aqui ontem no Tempo e Dinheiro no clube nós falamos também viu legal foi telegrafado né Carina foi telegrafado ninguém retaria avisando praticamente só faltou falar olha vamos soltar tanta bomba ao mesmo tempo o Irã também o Israel foi abafado qualquer tipo de retaliação e com isso e com isso o petróleo está caindo e o dólar Carina o dólar está explodindo alguém vai olhar e vai falar assim nossa mas esse dólar é está vindo lá do Oriente Médio não nada a ver nada a ver tem lá aí um certo reflexozinho de alguma paura mas a questão Carina é que os títulos do Tesouro estão explodindo o Gleison pode botar na tela aí o nosso segundo link olha só para 10 anos subindo mais de 3% isso por quê? porque continua a história ainda da inflação dos Estados Unidos mais alta em março e ao mesmo tempo amigos hoje saiu um novo dado que para jogar mais gasolina na fervura ou seja as vendas do varejo nos Estados Unidos dispararam 0,7% em março contra uma expectativa de 0,3% então quer dizer junta inflação mais alta e junta vendas do varejo mais elevadas pronto disparou o sinal de alerta com isso como no Brasil o nosso mecanismo de defesa é muito de proteção para o envelhecedor é muito pequeno para onde ele vai? ele vai para o dólar daí então que o dólar disparando vamos ver agora vou dar uma atualizadinha aqui disparando a peraí peguei errado não isso mesmo 5,18% já bateu no 5,19% e subido agora a 1,32% muito bem então amigos a situação é essa junto com isso também os títulos do tesouro dispararam então aí o tesouro IPCA para 2045 foi a 6% hoje ou seja a maior taxa comparada ao dobro de 2023 Renda fixa na veia mas para a gente Karina não esquecer o agronegócio na bolsa vale a pena a gente dar uma olhada na situação da BRF olha a situação aqui hoje da BRF 10,52% e sabe por quê? porque o João e o Vlamir já falaram agora há pouco soja em baixa milho em baixa tudo isso é comida barata para os bichos aves suínos as exportações estão de vento em popa a oferta de aves aumentou ou seja a BRF que já veio de um último trimestre de 2023 nadando de braçada depois de oito trimestres de perjuízo está disparando aí e com isso traz junto a Marfrig né a Marfrig que estava lá de lado só com o boi valendo cada vez menos no mercado externo e se aproveita da BRF porque a Marfrig manda na BRF hoje com quase 60% Karina a salada é grande né mas acho que o nosso telespectador conseguiu captar alguma coisa aí com certeza obrigada viu Giovanni pela sua participação e boa tarde para você boa semana obrigado obrigado bom trabalho boa semana para todos aí lembrando que o Giovanni está sempre com vocês também para quem faz parte do clube do tempo e dinheiro inclusive a gente vai exibir agora o trecho de uma entrevista importante que ele fez com Martinho Ono que é CEO da SCA Trading sobre o seguinte como a Petrobras contabiliza prejuízos protelando aumento da gasolina e prejudicando o etanol vamos acompanhar esse trecho é que a gente vê já muitas semanas ou meses até da arbitragem de um petróleo que estava precificado lá em outubro ou no último trimestre do ano abaixo de 80 dólares o barril do petróleo e a gente está flutuando agora na casa dos 90 sempre acima de 85 hoje particularmente em alguns casos pontuais acima de 90 com uma arbitragem aberta aí de 60 centavos na gasolina sem nenhuma correção quer dizer sobre o ponto de vista de acionista da Petrobras uma economia mista eu acho que ela é muito nociva e ela prejudica diretamente o setor de biocombustíveis porque a gente trabalha em cima de uma previsibilidade todo mundo já sabe que hoje o mercado de açúcar é um mercado que está remunerando muito melhor o etanol tem sido na alternativa do produtor uma menor produção para poder maximizar o açúcar e a gente tinha muita expectativa o mercado aliás continuou com a expectativa de esperar que a Petrobras tome uma decisão e aí a gente pode contextualizar um pouco a realidade da Petrobras do porquê do movimento então para mim o Jovani eu acho que já passou da hora da Petrobras fazer esse reajuste acho que a questão que a gente está vendo já há uns 30 dias entre a discussão do Planalto ou de Brasília com o Rio de Janeiro na questão do CEO, na questão dos dividendos é que tem conturbado muito esse ambiente dentro da própria Petrobras e aí se você quer ter acesso a conteúdos como esse entrevista completa do que a gente exibe aqui faça parte do Clube dos Assinantes 19 998 13 2915 seja um assinante do TID bom, João Batista e Maurício Belinello vão conversar agora sobre o mercado de commodities no ar muito bem, Maurício, muito boa tarde fala João, boa tarde, boa tarde a todos como a Karina puxou aí o mercado de commodities pós ameaça que não houve de Israel de retaliação, de revide ainda bem todo mundo pedindo para que Israel não fosse à guerra apesar de todo esse monte de foguetes que o Irã jogou sobre eles agora o mercado está calmo já mostramos isso ao longo do programa tudo no negativo mas os dedos continuam nos botões, Maurício? então, eu opero petróleo desde 2009, João e isso vai fazer 15 anos agora e uma coisa que eu aprendi é respeitar muito o ritmo dele como ativo ele é um ótimo termômetro de se as coisas vão bem, vão mal se as pessoas estão com medo, se não estão e eu acho que nesse momento o mercado inclusive está lento uma coisa engraçada o petróleo está em 84 de novo o Brent agora caiu um pouquinho está abaixo de 90 de novo ou seja, se houvesse uma efetiva escalada percebida por quem importa não pela opinião do fulaninho estou falando de quem importa os caras maiores desse mundo se eles tivessem alguma perspectiva de que o bicho fosse pegar mesmo lá, João o petróleo provavelmente já estaria perto de 100 dólares então, se não acima disso então, na minha opinião primeiro que quando começou a história de Israel eu sempre fico um pouco quieto antes de falar sobre o tema porque eu gosto de principalmente analisar mas um detalhe que pouca gente entende é que o Irã é uma nação apoiada e na verdade suportada um suporte mesmo por Rússia e China de verdade não é um blá 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 ele é um amiguinho do colégio não ali a conversa, João é muito mais embaixo mesmo e do mesmo jeito como no Iraque do outro lado da fronteira são os Estados Unidos e ali é uma região extremamente sensível o Irã ele hoje é o único país no planeta que teria condições de ir em um piscar de olhos aumentar em um milhão de barris por dia a produção de petróleo de alta qualidade e se me permite um pouco de polêmica porque todo mundo fala de polêmica o Irã ele está sob embargo dos Estados Unidos desde 2018 faz seis anos quase ou seja, questões comerciais só que desde que o Biden chegou ao governo dos Estados Unidos o Irã conseguiu aumentar em 38% a sua capacidade de produção de petróleo e ninguém fala muita coisa tanto é que saiu a informação dizendo assim olha ninguém vai mexer com isso porque o Irã a Arábia Saudita não vai dar conta de suprir a ausência do Irã no mercado e aí você está dizendo já imagine o Brent a 100 dólares por onde vai o nosso preço de gasolina aqui no Brasil então melhor que fique assim né professor exato o que eu estou dizendo é o seguinte que quando o assunto é geopolítica e principalmente quando o assunto é geopolítica ligado ao petróleo tem que tomar muito cuidado com o que é fato e o que é bravata né porque esse é um mercado cheio de bravata os Estados Unidos que são contra o Irã e tudo mais permitiram entre aspas que o Irã aumentasse em 40% da sua produção por quê? porque com o Irã que produz hoje produzindo pouco ele está produzindo perto de 4 milhões de barris por dia ele poderia aumentar para 5,5 facilmente né e ele produzia no auge do embargo João 2 milhões de barris 2,5 né então por que eu estou dizendo que isso é importante a bravata é uma conversa diferente né eles estão agora aumentando a produção porque isso deixa o petróleo mais barato todo mundo fica feliz a inflação fica sob controle e eu digo e disse antes e vou dizer de novo na minha opinião invadir o Irã o Irã é tão difícil quanto invadir Israel e de outra parte né professor o que importa para a gente além da questão de paz da crueldade numa guerra etc são os preços a nossa inflação nós estamos pela hora da morte e aí os preços da soja desabando lembrando que o Irã é o maior comprador de milho do Brasil né professor isso exatamente porque a gente entende eu só acho que a China compra milho do Brasil e ela compra está aumentando os ritmos mas há muitos anos o Irã é o maior comprador de milho do Brasil na exportação né um país muito importante e no caso da soja inclusive ele não tem sofrido muito com a história do petróleo por quê? porque o principal ente que teria alguma relação com a soja seria o diesel né por causa do biodiesel quando aumenta o preço do diesel a demanda por óleo de soja também sobe e o diesel para falar bem a verdade ele está basicamente no mesmo preço que ele estava no meio de dezembro do ano passado mortinho mortinho de tudo e de novo é aquilo que eu falo é mais fácil você buscar por indicativos de mercado do que opiniões de analistas se alguém que realmente importa né só para vocês terem uma ideia do tamanho desse mercado João hoje só hoje e só até agora porque ainda vai até as 6 às 5 da tarde o contrato atual do petróleo que é o contrato maio ele negociou 20.8 bilhões de dólares mais de 100 bilhões de reais só hoje entende? ou seja é um mercado monstruoso gigantesco 100 bilhões de reais só hoje 100 bilhões até agora ele vai bater 150 você pode ter certeza então por que eu estou querendo dizer isso quem é capaz de movimentar um mercado de 100 bilhões de reais em um dia? gente muito grande e se gente muito grande que realmente acreditasse que o problema no momento é um problema mais grave diesel gasolina e petróleo já estariam subindo 10, 15% acima de onde estão lembrando isso não quer dizer que não vai piorar amanhã mas por enquanto a leitura no mercado de valores é que a história lá de Israel e Irã por enquanto não passa de uma conversa mal contada bom bom e nesse mercado mastodôntico de elefantes dinossauros no meio se pisando está lá o Mauricinho no meio desse mercado da história você acredita que vai subir ainda Mauricinho? então João é assim eu sou apenas um rapaz latino-americano né eu brinco nisso assim a minha leitura é que o petróleo ele já está bem esticado comentei isso antes de janeiro a julho acontece o que a gente chama de sazonalidade de alta do petróleo na média dos anos ele sobe no primeiro semestre e cai no segundo porque o pico de consumo do petróleo é nas férias de verão do hemisfério norte porque o principal subproduto de petróleo é gasolina diesel e quando as pessoas estão viajando tirando férias a demanda é mais alta então o petróleo ter subido nessa primeira faixa do ano é normal entre aspas porém eu sou da opinião de que o petróleo vai ter grande dificuldade para perder esses patamares agora até porque João os Estados Unidos estão começando a recomprar os estoques estratégicos que eles tiveram que queimar nos últimos dois anos para tentar segurar a inflação pelo preço do petróleo ou seja é o que eu falei eu se tivesse que apostar agora eu não compraria petróleo agora porque eu já acho que já subiu demais 85 90 dólares mas falar também que eu aposto em grande queda não aposto não eu acho que o petróleo vai se sustentar perto dos 80 durante um bom tempo João e a soja a soja ela vai continuar na situação dela eu falei eu sigo comprado no contrato de julho agora aqui até falei que eu esperava que a soja voltasse para 11,60 ele voltou para 11,60 e a partir de agora João desses pontos que nós estamos agora eu estou acompanhando bem de perto porque já é o segundo pregão seguido que na hora que bateu 11,60 um volume grande de compradores entraram ou seja temos compradores nessa área eu ainda não espero um milagre mas eu ainda espero que daqui até o final de julho quando de fato acaba a safra brasileira a gente veja a soja reagindo um pouco mas como eu comentei espero no bushel e eu disse isso lá nos 11,30 11,40 no físico sinceramente falando continuo dizendo que eu não espero grande revolução nos preços não João vamos deixar para falar de café amanhã mas vamos passar pelo boi gordo rápido porque deu uma melhorada esse maio aí do boi gordo e junho também está melhorando na B3 é reflexo dessa história do petróleo do dólar etc ou é questão pontual dentro da porteira do mercado eu não acho não João eu até comentei naquele vídeo que a gente fez no final do ano que o ciclo da pecuária eu apostava que ele ia começar a acelerar ainda esse ano no segundo semestre era minha análise e nesse momento o que está acontecendo eu tenho contato com alguns produtores o que acontece a reposição já ficou bem mais cara ou seja os bezerros que estavam muito baratos no ano passado já começaram a ficar bem mais caros o próprio preço do milho que parou de cair e portanto o preço da ração também começa a ficar pressionada no mínimo para não cair o que pressiona o produtor de boi o pecuarista para começar a guardar dinheiro pelo menos e principalmente honestamente falando depois de vir de 350 reais para 200 reais basicamente 200 e pouco João é o que eu havia comentado para mim eu não vejo o boi gordo voltando no curto prazo para os 300 reais agora abaixo dos 220 230 também não me parece algo muito factível de se sustentar na minha opinião isso inclusive comentei com os meus alunos o ciclo da pecuária deve começar a fazer um movimento de alta entre agora e o final desse ano João muito bem professor amanhã a gente fala de café porque não para de subir o café está subindo mais de 4,5% agora o arábica 229 amanhã a gente fala sobre isso professor muito obrigado por hoje vamos em frente e até amanhã até amanhã João ótima tarde a todos muito bem Karina vamos saber dos preços do café e do boi com o Sérgio Braga é com você vamos lá então passar para o Sérgio para a gente saber os preços do café Sérgio vamos aproveitar atualizar essas informações viu Karina lembrando que o mercado como o próprio João Batista destacou na abertura disparou e tem sido essa tônica dos últimos dias aliás nas últimas semanas o mercado segue em alta para o café robusto Conilon se o Gleibson tiver a tabela do café robusto na Bolsa de Londres a gente já ressalta agora que está aí a 3.969 dólares por tonelada uma alta de 1,77% esse é o café robusto negociado por tonelada lá na Bolsa de Londres e em Nova York mais um dia disparada também para o café está aí o maio 232,75 alta de 3,61% o julho 227,85 alta de 3,36% setembro 226,5 3% de alta e o dezembro 224,35 alta de 2,72% bom se café arábica está em alta na Bolsa Nova York em Londres olha a disparada estilingada para o café para o café arábica lá na Bolsa na B3 o dezembro vale a saca a 272 dólares com uma alta de 4,27% lembrando que nesse momento nós temos o dólar também com uma alta de 1,36% café em alta de 4% dólar em alta de 4% mas por que dessa alta toda inclusive Karina Botião na sexta-feira nós conversamos no clube com o Lúcio Dias que é produtor consultor atua muito tempo nessa área do café e ele falava a respeito da atuação também dos fundos de investimento lógico a questão dos fundamentos prevalecem problemas com o Vietnã Indonésia uma disparada praticamente nas cotações em função de uma escassez nessa oferta mundial e problemas lógico relacionados ao clima mas ele chamou atenção também para a questão dos fundos de investimento que estão correndo entre aspas para as chamadas commodities soft entre elas o próprio Cacau aliás o Cacau só para poder confirmar agora as cotações do Cacau no mercado internacional voltaram a disparar mais uma vez o Cacau segue aí a 10.600 10.600 aliás 10.566 por tonelada chegou a bater 11.600 na semana passada na última sexta-feira aliás falando sobre mercado da Soft ele falou sobre a atuação nos fundos no mercado de café Cacau e também do algodão mas olha só o que ele chamou atenção para os investidores e principalmente para o produtor nesse momento aquele que está com a produção com os cafezais ali no ponto para uma nova sáfora dá uma olhadinha hoje saiu uma exigência de aumento de garantias para operações dessas em Soft Commodity exatamente porque ela estava subindo bastante e alguma coisa provavelmente o pessoal vai dar uma segurada porque senão daqui a pouquinho o movimento inflacionário no mundo todo vai ser muito grande imagina todo mundo esperando que os bancos centrais do mundo baixem juros e os fundos começam a comprar Commodity 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 as commodities todas sobem e daqui a pouquinho nós vamos ter o reflexo de inflação então eu acho que nós vamos ter um movimento nesse meio para poder estou chutando não conversei com quase ninguém mas vai ter que ser coibido isso e uma hora esses fundos vão ter que vender uma parte das suas posições compradas para poder amainar um pouco o mercado então por isso que a gente sempre diz que é importante os produtores participarem estarem vendendo não especular muito com o café e isso a gente está vendo eles fazerem com maestria tanto é que teve um dia um amigo que trabalha com exportação falou assim o produtor está retendo muito café eu falei puxa vida como é que vai reter o café se está embarcando tanto café assim no Brasil então ele falou puxa vida eles vão vender o café eu falei não vão vender eles estão vendendo os produtores de uma forma geral todos estão vendendo o café então essa participação dos fundos para nós quando eles puxam o mercado é fundamental para a gente poder participar e vender o café e fazer dinheiro porque geralmente o torrador ele compra quando os mercados estão em baixa essa entrevista está na íntegra à disposição para quem possa ou quiser acompanhar novamente tem detalhes a respeito do segmento todo do café com o Lúcio Dias como nós dissemos que é produtor consultor e atuou há muitos anos lá em Minas Gerais com o mercado do café só conferindo agora mais uma vez a cotação do dólar em tempo real R$ 5,18 mais R$ 54 tem alta de 1,31% 32% oscilando nessa casa o café segue com alta de 4% em média a 4,5% de alta lá na na bolsa de Nova York a 230,32% 4,48% dólar sobe café sobe nesta segunda-feira a abertura das negociações aqui no Brasil Mercado Internacional Karina Obrigada Sérgio está aí as informações os preços do café em tempo real para você mas a gente vai alugar o Sérgio mais um pouquinho porque é hora das notícias da pecuária A semana começa firme pelo menos para os preços não houve queda na apuração feita pela Scott Consultoria já é um bom sinal deixou de cair até mesmo altas pontuais sendo registradas no mercado do boi gordo em várias praças pecuárias hoje entre 32 uma delas apresentou alta demais estabilidade o que chama atenção é a negociação lá na B3 todas as posições a futuro estão com preços as cotações em alta em alta aliás o abril a 234,65 alta de 0,54% maio a 234,65% alta de 1,14% junho 235,50 alta de 0,88% julho 238,50 alta de 1% o boi gordo sepé na última sexta-feira bateu 231,20 reais a referência subiu 0,35% nessa tela não aparece o vencimento futuro em outubro que é o segundo contrato além do vencimento de maio mais negociado lá na B3 e que bate já os 246,50 reais portanto está aí observando o mercado futuro o que há possibilidade inclusive de aproveitar essas cotações observando o segundo semestre desse ano muita atenção nesse sentido o mercado físico vamos lá acompanhar as praças apuradas pela Scott prazo já descontado o boi comum 223,50 São Paulo Barretos Arassatuba noroeste do Paraná 221,50 Santa Catarina a 233,50 também no prazo já descontado Maranhão Oeste 207 próxima tela mais quatro praças de comercialização Alagoas 236,50 207 a cotação em Marabá no Pará Redenção 204 Paragominas 218,50 mas quem traz um resumo do que acontece pelo menos projeções pra essa semana é o Ibervili Neto que já está conosco olá Ibervili o Ibervili inclusive tem viajado o país todo falando exatamente sobre essas condições do boi gordo ao longo das principais praças pecuárias e hoje ele está conosco olá Ibervili tudo bem? Olá Braga olá a todos Braga começo de semana ainda a ser acompanhado o que vai acontecer com o mercado mas na última semana nós tivemos uma semana muito interessante pro mercado do boi gordo os frigoríficos seguem com dificuldade pra aquisição de animais e isso tem feito com que o mercado trabalhe mais firme trabalhe evoluindo um pouco quando a gente fala dos preços futuros eles tem evoluído de maneira importante também isso abre oportunidades pra que o produtor que sabe seus custos avalie uma uma posição e eu digo isso não no sentido de dizer que os preços estão tão atrativos no mercado futuro mas a gente está falando de preços consistentemente acima dos valores atuais e se o produtor sabe seus custos travar e sair do risco é sempre uma possibilidade na nossa leitura o momento atual é um momento interessante talvez pra uma opção pra comprar uma opção de venda ou seja uma estratégia seja via termo com frigorífico um termo de preço mínimo ou uma compra de put mas uma estratégia que permita que esse produtor ganhe em uma eventual alta nós não acreditamos na verdade não está no nosso radar uma explosão de preços pro segundo semestre mas o mercado ele tem se mostrado cada vez mais construtivo a gente tem uma sinalização de preços de reposição um pouco mais firmes e essa sinalização de reposição mais firme ela tende a dar força pra uma diminuição de fêmeas nos abates é claro que tudo isso tem que ser acompanhado o começo de ano foi forte no abate de fêmeas eu estou dizendo a respeito da possibilidade pros próximos meses quando a gente fala do que a gente passou até que realmente foi um volume forte de fêmeas mas quando a gente considera os 12 meses anteriores a gente comentou aqui já houve a primeira redução de participação de fêmeas nos abates agora em março desde 2020 Bom, tá aí a íntegra dessa entrevista com o Iberville Neto você acompanha logo mais aqui disponibilizado pra você todo o Brasil nas mídias oficiais do Tempo e Dinheiro Carina Botião começamos a semana com muitas informações aqui no T&D não? Show de informação Sérgio obrigada pela sua colaboração mais uma vez com a gente boa tarde bom início de semana pra você e também quero me despedir do João Batista amanhã a gente vem com uma informação na verdade que a gente não queria dar dificuldade no escoamento da produção no sul do Brasil mas vai ficar pra amanhã sim e o Sérgio às 15 horas tem o Giovanni às 15 horas entrevista exclusiva no clube e o Sérgio também às 15h30 certo Sérginho? exatamente daqui a pouquinho a gente confirma a entrevista falando um pouquinho sobre essas invasões Brasil afora pois é nove invasões pela manhã e amanhã a gente vai analisar com mais espaço essa subida do café o céu é limite obrigado Carina obrigado Sérgio obrigado a todos os amigos que estiveram conosco Viva o Brasil vamos em frente Carina obrigada João obrigada Sérgio obrigada você aí de casa por estar mais um dia com a gente uma ótima tarde até amanhã tchau tchau tchau